Fala aí meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal, vamos falar da Agrale 27.5. Em 1984, a empresa brasileira Agrale assinou uma parceria com a italiana Cajiva para produzir suas motos por aqui. E essa parceria durou até 1997, quando a Agrale decidiu parar de trabalhar com motos. Assim como hoje a Daphra vende motos por aqui da CIM, TVS e Raul Jui, a Agrale produziu motos da Cajiva. A 27.5 foi produzida entre 1975 a 1997, possuíram duas versões, a STX e a Elefante. Muitos pensam que esse número 27.5 significa 275 cilindradas, mas não, 27.5 é sua cavalaria. Seu motor tem 190 cilindradas e é um motor dois tempos, que fazia com que suas concorrentes, na época, a DT-180 e a XLX-250 comecem poeira. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.